Aí, ó, aí, ó, funk da quebrada, no peito não, com os cara é o bicho, só vai dar o peito Foi como meu avô dizia, nossa fé move montanhas E eu tenho a esperança, que minha vida irá mudar Tem vários na vizinhança, que não querem minha mudança Mas também tem uns fechamentos, que quer ver meu som andar Mandar com contrato, monstro, que eu não vou falar uns anos E aí, parceiro, tô pensando em assinar uma melhora de vida Pra mim, pra minha família, quero ver a cara daqueles que veio só criticar o moleque Que só queria ir pro jet e curtir Não queria mal de ninguém, tava ali Em busca da felicidade, foi sem maldade E ele correu atrás do objetivo e provou Que tudo é possível nesse mundo e chegou, chegou O estouro e eu vou abraçar Parceiro, eu tô partindo, mas eu vou voltar, voltei Destrava, destrava, trava da GS Azuzinha na cara daquelas mina Mostra que nós tá fotão Montanhas mil e duzentas, que hoje eu coloquei caninho Passa lá no condomínio delas, mandando os tocão Destrava, destrava, trava da GS Azuzinha na cara daquelas mina Mostra que nós tá patrão Montanhas mil e duzentas, que hoje eu coloquei caninho Passa lá no condomínio delas, mandando os tocão Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Foi como meu avô dizia, nossa fé move montanhas E eu tenho a esperança, que minha vida irá mudar Tem vários na vizinhança, que não querem minha mudança Mas também tem uns fechamentos, que quer ver meu som andar Mandar com o contrato, mostro que eu não vou falar uns anos E aí parceiro, tô pensando em assinar Uma melhora de vida, pra mim, pra minha família Quero ver a cara daqueles que veio só criticar o moleque Que só queria ir pro jet e curtir Não queria mal de ninguém, tava ali Em busca da felicidade Foi sem maldade E ele correu atrás do objetivo e provou Que tudo é possível nesse mundo e chegou, chegou O estouro e eu vou abraçar Parceiro eu tô partindo, mas eu vou voltar, voltei Destrava, destrava, trava da GS Azuzinha na cara daquelas mina Mostra que nós tá fotão Monta na mil e duzentas, que hoje eu coloquei caninho Passa lá no condomínio delas, mandando os tocão Destrava, destrava, trava da GS Azuzinha na cara daquelas mina Mostra que nós tá patrão Monta na mil e duzentas, que hoje eu coloquei caninho Passa lá no condomínio delas, mandando os tocão Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Ah 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 Legenda por Sônia Ruberti